E vamos aplaudir bem forte a Jesus, bem forte pra Jesus que ele merece, oh glória! Vamos louvar a ele que ele é digno, oh glória! Coral SIG! Coral SIG! Oh glória! És tu, única razão da minha oração, oh Jesus! És tu! És tu, única esperança que a belo tem, oh Jesus! Confie em ti! Confie em ti, fui ajudado, a salvação tem me alegrado, hoje é o que? Hoje a goza em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, eu te glorificarei, Eu te louvarei, 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 meu bom Jesus! Diga, Senhor Jesus Eu te louvo O seu louvor Estará nos meus lábios E no meu coração Todos os dias Diga pra ele És tu Única razão Da minha adoração É o nome dele És tu Única esperança Minha adoração Sou frio em ti Sou frio em ti Vou me ajudar Com a salvação Com a salvação Vem me alegrar Hoje é o que, igreja? Hoje a luz em meu coração Nunca eu te louvarei Pode usar ele assim, não? Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Meu bom Jesus Eu te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Te glorificarei Pra tua honra e tua fé Eu te louvarei Meu bom Jesus Xirigat Coral X Aleluia Em todo tempo Te louvarei Em todo tempo Eu todo tempo Te adorarei A ponta da mão pro céu E fala assim em todo tempo Eu todo tempo Te louvarei Nos te louvamos Eu todo tempo Te adorarei Coral X Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Diga por glória Glória Eu te louvarei Eu te louvarei De glorificarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Te glorificarei Seu bom Jesus Eu te louvarei Eu te louvarei Te glorificarei Te glorificarei Eu te louvarei Seu bom Jesus Seu bom Jesus Meu bom Jesus Glória Diga aleluia Fala assim, eu estou livre Foi Jesus que me libertou Aplausos a Jesus e corte Vamos lá Estou livre Estou livre Estou livre Foi Jesus que me libertou Estou livre Foi o trabalho que ele se entregou Por isso estou livre Estou livre Estou livre Estou livre Foi Jesus que me libertou Estou livre Foi o trabalho que ele se entregou Por isso estou livre Aplausos a Jesus Contigo eu sei também o que é em amor Você está livre de toda dor Quem o filho de Deus confia Deve confessar com muita alegria Que mil cairão Estou ao teu lado O teu lado defiu a tua direita Mas você não será atingido Porque Jesus já lhe deu proteção O fogo santo que Jesus me concedeu Entre aranha são queimando sem compaixão Pois na sua vida o inimigo foi queimado E já perdeu Estou livre Estou livre Estou livre Estou livre Estou livre Estou livre Mas eu sou de Deus Estou livre Estou livre Estou livre Foi o trabalho que ele se entregou Por isso estou Por isso estou Que Jesus me concedeu Que Jesus me concedeu Que Jesus me concedeu Entrará em ação queimando sem compaixão Pois na sua vida o inimigo foi queimado E já perdeu Estou livre Estou livre Eu estou livre Estou livre Estou livre Pois eu sou de Deus Que Jesus me concedeu Estou livre Por isso o calcário Por isso o calcário Por isso o calcário Por isso o calcário Por isso estou livre Estou livre Estou livre Estou livre Estou livre Pois Jesus me libertou Estou livre Foi o calcário Foi o calcário Que ele se entregou Por isso estou livre Foi o calcário Foi o calcário Que ele se entregou Por isso estou livre Foi o calcário Foi o calcário Que Ele se entregou Por isso eu estou Vivo Coral Cic É pra Jesus Passou o evangelho